Estima você mesmo que deixou, Gaspar. Não tem nada que reclamar agora, não é? Eu não tenho nada que reclamar, Sr. Altino. Mirica, mostra pra eles. Mostra pra eles. Não, eu tenho vergonha. Ah, aqui dentro a senhora tem vergonha, mas lá fora... Tudo bem, né? Tudo bem. Tira essa toalha. Eu faço questão que o Sr. Altino e a Dona Mizi vejam pra depois dizerem se eu estou ou não com a razão. Anda, Mirica. Deixa a gente ver. Mas que gracinha! Onde é que você comprou esse maiô, hein? Dona Mizi! Oh, Dona Mizi! Componha-se, Mirica. Esse seu maiô é uma vergonha! É um atentado ao pudor! Mas todo mundo usa, Sr. Altino. Noiva minha não usa. Isso! Ah, é? Vai voltar atrás agora, né? E não vai mais me deixar entrar na piscina. Não, deixar eu deixo. Eu deixo. Quer dizer, eu deixo, mas só se for de maiô ou inteiriço. Eu falei inteiriço! Bem, se é assim, eu tenho alguns guardados, né? No tempo que eu ia ao banho de mar com o Altino, né? Podemos ir ver lá. Vamos procurar. Quem sabe a gente encontra o que sirve você. Porque o meu manequim também era 42, 40, 42. Eu era magrinha, magrinha, minha filha. Depois eu comecei a engordar, eu parei de mar. Ah, choveu, Sr. Altino. O choveu que... que absurdo! O que foi? Eu quero te chutar rindo, Sr. Altino. Gaspar. Gaspar, seu velho sem vergonha. Você sabe das coisas, hein? Você sabe das coisas, seu velho safado. A gente faz em que pós, né, Sr. Altino? Ah, você... Olha a cara dele. Esse aqui está ótimo. Olha aqui. Ah, é só apertar aqui um bocadinho. Outro bocadinho do lado de lá. Deixa eu ver aqui. Aqui também está bem mesmo. Vai ficar ótimo. Você vai ver. Vai ficar bem elegante. E apertar um pouquinho na cintura também, não é? Aqui, apertando bem assim está ótimo. Tá bom. Olha aí, olha aí, que elegância que está. Antes é você que era ladrinha. Muito bem. Bom, pra quem fica, tchau. Ei, Luizinha, eu quero falar com você. A mamãe é outra hora, agora eu estou super apressada. Pois você não pode pelo menos me dizer onde vai, minha filha. E se de repente aparece algum recado, alguma coisa? Outro dia a senhora vai ficar sabendo. Outro dia. Tchau. Tá bom. Ô, Luísa. Ô, Luísa. Ô, Bruna, onde será que ela vai todos os dias, hein? Ela não comentou nada mesmo com você? Não, mãe. Ela anda muito misteriosa, ela adora mistério. E é claro que comigo ela não ia comentar, né? Mas nós vamos ficar sabendo, mamãe. A senhora vai ficar sabendo e eu também. Tchau. Você não terminou o seu café, Bruna? Não, mãe, não dá. Não dá tempo. Tchau. Santo Deus, Santo Deus. Muito trabalho, né, Alice? Que nada. Eu não faço nada o dia inteiro. Essa casa é enorme demais sem ninguém. Sem ninguém, por enquanto. Nós já estamos apressando a vinda lá, Maria Helena. Aliás, você pode começar a pensar em contratar uma cozinheira, uma arrumadeira. Quando chegar o momento? Alice, me diga uma coisa. Essa governanta que ficou no seu lugar, ela é sua amiga mesmo? É, por que você está perguntando isso? Bem, porque eu vou precisar muito dela na hora que eu vou tirar a Maria Helena de lá. Eu quero saber se ela é uma pessoa que eu possa realmente confiar. É, é uma pessoa que você pode confiar. Nela você pode confiar cegamente. Nada vai dar errado. Nada vai dar errado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.